Bom, eu queria, bom, não posso deixar de falar de um phishing, e aqui é super importante, falei que ia passar rápido e não consegui, né? O Discord dos Rare Bears foi hackeado. O que aconteceu? Na verdade, um moderador foi hackeado, um moderador foi hackeado e publicaram lá uns links de phishing. E mano, a galera perdeu 800k em NFT. A galera achou que era moderador, foi lá, clicou no tal do link, o link bugou, tudo tinha nas wallets dos caras. F, né? Então, vamos lá. Temos aqui três moderadores, quatro moderadores, né? É Miriam Oshiro, Welber, Tuco e Fabílio, que me ajudam tanto no chat quanto lá no Discord. Como a comunidade é super educada, eles não têm trabalho, né? Não têm tanta coisa. Mas, 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 já aviso, qualquer um de nós que vira postar um link e fala, ah, clica aí, é um link X, é não sei o quê. Cara, peça uma comprovação, uma comprovação criptográfica de que ele é ele. O Welber, o Welber tem lá o wallet do blockchain ID dele publicada, pode pedir pra assinar mensagem, né? Fabillions não tem, mas pode pedir uma, 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 uma prova criptográfica aí. Pergunta pra alguém, não acredite, qualquer pessoa é sujeita a ser hackeada. Obviamente, a gente, porra, vai, né? Mas pode ser hackeado. Então, se vier, primeiro, desconfie, desconfie. Na dúvida, chama no privado. Pergunta, utiliza o segundo canal, utiliza o segundo canal pra confirmar. Vai lá, pede uma prova criptográfica. Tá na dúvida, vocês sabem qual é o meu wallet. Tá publicada o meu wallet, tá no OpenSea, tá no meu perfil do Instagram, tá no perfil do Twitter, do GitHub, tá em tudo que é canto. A minha identidade criptográfica. Prova que não é um deepfake fazendo live. Manda uma palavra aí que eu assino, cara. Manda uma frase aí que eu assino, você vai ver. Só eu tenho o acesso ao wallet que assina a parada lá, né? Então, os caras foram hackeados aí por causa de uma... Na verdade, o cara foi hackeado. Aí o cara mandou um link pra um scamzinho basics. E a galera da comunidade, acreditando que era o cara, foi lá e clicou, mano. Cadê aqui, ó? Foi lá e clicou. Foi lá. Manda a foto abraçado com o macaco que rouba cacau pra provar que é. Putz, se você tivesse pedido uma foto, eu pisando na cabeça de um jacaré, eu teria. Tá, uma foto aí com um jacaré. Lá no Parazão, essa eu teria. O macaco eu não tenho, né? A foto com o jacaré eu tenho. Pois é. Então, assim, não acreditem, galera. Não acreditem, tá? É muito fácil passar por alguém aí nas redes. É muito fácil. Eu queria até mostrar... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se na My... Ah, deixa eu ver. My Ether Wallet. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou fazer um teste. E quero mostrar aqui. Deixa eu conectar com a Mio. Browser Attention. Cadê? Deixa eu passar aqui. Browser. Ediana Jones. Ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Assinar a mensagem. Vou mostrar aqui. Vou mostrar um link pra vocês. aqui, ó. Aqui, ó. Ó, então. Na My Ether Wallet... Ah, não tenho o link. Vou pôr o link no chat pra vocês. Na My Ether Wallet... Se você estiver na dúvida... Poxa, será que é o Ed que mandou isso aqui mesmo ou não? Pede pra assinar. Primeiro, pede pra assinar. Fala... Cara, assina essa mensagem, Ed. Pro Ed que vocês acharem que é o Ed. Isso você pode fazer com qualquer um, tá? Achou que é, pede pra assinar. Então, aqui na My Ether Wallet... Entrou lá em MyEtherWallet.com. Manda a mensagem aí. O que vocês querem que eu assine? Deixa eu fazer um teste de assinatura aqui e ver se funciona. Vamos lá. É... Pera aí, deixa eu mostrar aqui, ó. A Miriam Oshiro resgatou aqui, ó. Uma foto antiga. Opa, não tá conseguindo. Aqui, ó. Aqui, pronto, ó. Quem tá pisando na cabeça do jacaré ali? Isso é coisa de criança pequena. Eu e meus irmãos. Minha mãe ali, meu tio de pé. Pisando na cabeça de um jacaré ali. Lá no Parazão. Sei lá quando, cara. Na época dos pterodáctilos lá, né? E de bigode, de bigode. Não sei se dá pra ver aí, mas eu tô de bigode. Porque homem tem bigode. Homem tem bigode, né? Então, tô com bigode pintado lá, de carvão. Lá no jacarézinho. E meu irmão ali, o irmão menor tá mais atrás ali. A gente lá no jacaré, velho. Era assim, era assim. Fui criado nesses termos aí. Fui criado nesses termos aí. Oi, eu sou o Edios. Eu, né? Pois é. Coloca bom dia, Chibentos. Vamos pôr bom dia, Chibentos. Opa. Bom dia, Chibentos. Assinar. Ele abriu a minha MyEtherWallet. Cara, que eu vou assinar. Vai aparecer aqui, ó. Pra eu assinar a mensagem. Já apareceu pra eu assinar. Deixa eu assinar. E pronto. Pronto. Aí ele assinou. Vou colar no chat aí, hein? Vou copiar, vou colar no chat. Colei no chat. A mensagem é assinada, tá? Então eu usei a minha wallet, que é o edios.crypto, edios.eth. É a wallet que tá publicada. A mensagem é bom dia, Chibentos. Dá pra verificar? Dá pra verificar. Vamos verificar? Vamos ver se dá pra verificar? Vamos ver, tá? Então eu abri aqui. Eita, deslogou. Deixa eu dar um verify aqui. Assinatura. Primeiro eu vou colar a assinatura aqui, né? Tô colando a assinatura. Ó lá. Tá dizendo aqui que, ó. A mensagem, tá aqui o hash da mensagem, tá? O hash da mensagem. O edios aí. Na verdade, eu acho que é a mensagem transformada em hexadecimal. Vamos confirmar se é isso mesmo? Wrapped tables. Pera aí. Vamos achar aqui, ó. Text converter. Converter. Vou ver aqui, ó. Ó lá. É isso mesmo. Tá lá, ó. Então o que a gente tem aí nessa mensagem que eu mandei pra vocês? Essa mensagem que eu mandei pra vocês? Bom dia, Chibentos. Transformada em hexadecimal. Dá isso aqui. Então ele converteu. Tá aqui a mensagem que eu assinei. Isso aqui é bom dia, Chibentos. Eu utilizei ali o Wrapped tables, né? Pra converter. Tá aqui o endereço que assinou. 395, pra não, pra não. Aqui vocês sabem que é a minha wallet. Publicamente. Eu deixei essa wallet pública em tudo que é canto. Inclusive, todo mundo sabe que é essa wallet que eu uso pra assinar as coisas. E essa wallet, ela tá na minha led. Né? A assinatura digital. Então você vai lá no MyAtherWallet. Pede pro cara assinar se você tá na dúvida. O cara vai te mandar mensagem. Você vai lá no mesmo MyAtherWallet e pede pra verificar. Lembrando que se você quiser saber o que que tá escrito, se é a mensagem que você passou pro cara, tá aqui, ó. Tá convertido. Eu utilizei aqui, no caso, o Wrapped tables. X to ask. Tem que tirar o 0x, tá? O 0x aqui da frente. E você tira. Porque o texto em hexadecimal é só esse aqui. Aí você vai lá. Manda converter. E tá lá, ó. Converteu. Bom dia, Chibentos. É a mensagem que foi assinada, tá? Então tá aí a verificação. Na dúvida. Se aparecer um ad aí. Um ad os. Em qualquer rede social. Falando, ah, cara, eu tô com um problema aqui. Putz, meu. Deu um problema no meu cartão. Transfere tanto pra mim. Manda o ad os assinar, cara. Manda o ad os assinar. Um golpista poderia colocar o wallet dele público e assinar a mensagem atual. Igual. Não tem como, Túlio. Porque a mensagem, você falou pra... Tem taxa? Zero taxas pra assinar a mensagem. Você vai mandar a mensagem. Você vai falar, cara, assina pra mim. É, sei lá. Banana, eucalipto, macaco, shiba. Aí o cara vai ter que assinar. Macaco, shiba, cara. O cara tem que ter. O cara tem que estar em posse da minha chave privada. Com a minha senha. A minha chave privada pra assinar com a minha wallet. Aí, aí... Porra, mano. Difícil, cara. Difícil. Então não é que qualquer cara vai chegar com a mensagem já assinada. Não. Vai fazer igual eu falei pro short agora aqui. Que mensagem que eu assino? Então, mas justamente, ele vai assinar com a dele, mas a wallet que assina, a wallet que assina não é a minha. Essa que é a questão. Por isso que a minha wallet, ela é pública. Os endereços que eu uso pra assinar, o edios.crypto e o edios.eth, só tem essa wallet. Essa wallet aqui tá vinculada diretamente nos dois nomes de domínio. Tanto no edios.crypto, quanto no edios.eth. Não tem como. O cara, se ele assinar da wallet dele, a wallet que tá assinando não é a minha. Não só qualquer assinatura que venha de uma wallet diferente dessa, 395.ccc.7264.2f, não sou eu. Ele pode assinar o que for. Mas a wallet de origem que assinou é essa? Não é. Se não é, não sou eu. Tá? É esse que é o segredo. É esse que é o segredo. Então, tanto o edios.crypto, quanto edios.eth, em qualquer plataforma aí do... Que seja compatível com o Ethereum, o edios.eth vai apontar pro mesmo endereço também. Cadastrei esse endereço dentro do nome de domínio edios.eth. Ele responde pra essa wallet. Quer me mandar alguma coisa? Um Ether? Um token? Manda no edios.eth. Você chega em qualquer wallet. Ethereum? Compatível com Ethereum? Inclusive em muitas exchanges. E você digitar edios.eth, ele já vai converter pra esse endereço. Exatamente. Ele, pra se passar por mim e trocar, ele teria que trocar em todas as minhas redes sociais. Teria que trocar. Não tem como trocar, né? No OpenSea, já tá registrado. Já tem os NFTs, já estão... Teria que, cara, teria que trocar em todas as redes. Mas se você entrar no OpenSea.edios, a wallet que é dona daqueles NFTs é essa. Fica a data. Não tem data. Assinatura. Não tem data. Tá? Pra colocar a data na assinatura, aí é uma transação. Aí você poderia pedir, cara, faz uma transação pra mim com esse texto nos dados da transação. Aí teria a data porque ficaria registrado no blockchain com o timestamp do blockchain. Então, é tanto o Unstoppable Domains que o Fábio acabou de postar no chat. No Unstoppable Domains, eu tenho aqui o edios.crypto. Tá? Eu tenho esse domínio. Edios.crypto. Aqui. Ó, já tem o profile. Tá aqui, ó. Então, no edios.crypto, ele resolve pra um endereço IPFS. Então, é que escrever na data da mensagem, dá pra fraudar. É bom, o cara tá assinando, né? Você pode falar pra ele, cara, escreve essa data agora. Sabe o que é melhor escrever do que a data? Pedir o último bloco do Bitcoin. O hash do último bloco do Bitcoin. Porque aí prova que tá ali, né? É aquele, é naquele momento. Pede o hash do último bloco do Bitcoin. Prova de vida com o hash do último bloco do Bitcoin é a melhor prova de vida que tem. Não dá pra fraudar. Melhor do que tirar foto com o jornal na frente da cara. Então, ó, no edios.crypto tem diversas wallets aqui cadastradas. Eu tenho uma wallet Bitcoin, uma wallet ETC, ETH, LTC, Zcash, Zilli, Doge. E tenho o meu Omai ID. Tenho o meu Omai ID também. Tá cadastrado lá. Meu Omai ID que eu fui lá no Smart Contract e fui escrever o Omai ID dentro do Smart Contract, né? E a identidade lá da OriginalMind. E a outra é a ENS. A ENS é o Ethereum Name Service. Esse aqui é o mais famoso. Tem busca? Não tem busca, né? Não, não tem busca. Eu não tenho a Brave Wallet nessa aqui. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Edios.et.h. Ó. Vai. Quebrado? Não tá. Deixa eu ir lá no... Ah, eu tô no browser errado aqui. ENS. Deixa eu abrir aqui pra vocês que é o ENS é um Ethereum Name Service. Tá pedindo pra me conectar aqui com a minha wallet pra provar que eu sou eu. Ficou? Edios.th. Então, aqui é o Ethereum Name Service. Tá aqui. Tá registrado por um ano. Tem um endereço. Tem parent.et.h. É meu endereço. Quem registrou pro meu subdomínio. Não tenho. Vai. Por que que ele não tá mostrando? Endereço. Ah. Que o endereço certo, né? Pô. Ele não é esse. Edios.et.h. Ele foi pra registro. Tá o endereço certo ali. Esse aqui. Aqui, ó. Ó só. Edios.et.h. É. Faltou. Faltou. Foi. Foi. Falha minha. Agora tá certo. Ó lá o endereço. Quem controla. Quem registra. Registrar até 2025. Tá lá. Nesse aqui eu coloquei só o endereço. Porque é caro, pô. É caro. É caro. Então tá aqui, ó. 3, 9, 5, Paraná. 64, 2, F. É meu endereço, cara. Meu endereço. Edios.et.h. E tem o outro que é do Anstopa Bodomens. Vou mostrar aqui também já, ó. Tava na outra tela. Tava no outro browser. Mas vou colocar aqui também. Edios.crypto. Então eu tenho os dois domínios. Tenho os dois domínios. Cripto, né. Tenho tanto o edios.crypto. Do Anstopa Bodomens. Como tenho o edios.et.h. Que é direto da comunidade do Ethereum. Aí é o projeto mais antigo. De DNS. Feito no Ethereum. E aqui tem uma porrada de endereço. Tudo público. Inclusive mesmo o MyID. Doge, Zilliqa, Cash, Litecoin e tal. Não era para estar na tela? Pois é, né. Eu errei a tela, né. Tava em outra tela. Ah sim, Túlio. Eu entendo. Por isso que é muito importante para as pessoas darem publicidade às suas identidades criptográficas. Quem lida com chave públicas e privadas está acostumado. Que a chave pública é pública. A chave pública tem que ser publicizada, né. Ela deve ser publicizada. A chave privada, não. Óbvio. Por motivos óbvios. Mas a chave pública, ela tem que ser pública. Tem que ser pública. Então, como eu publico a minha chave. Edios.crypto. Edios.et.h. Estão no blockchain gravando qual é o endereço, né. Estão lá. Cara, se pedir para mim, assina aí. Assina aí. Cara, só pode ter sido desse endereço. Só pode ter desse endereço. Eu assino. Eu estou super acostumado. Eu recebo e-mails de uma galera de trampos mais underground, assim. É criptografado. O cara já manda. A conversa é, por exemplo, pelo ProtonMail, que já é criptografado. A conversa é por um TXT criptografado. É super normal, cara. É super normal. O cara escreve. Abre o bloco de notas. Escreve o texto. Criptografa. E manda. Eu recebo lá o arquivo criptografado. Descriptografa. Porque a mensagem é para mim. Responde. O cara abre o bloco de notas. Escreva a resposta para o cara. Criptografa com a chave pública dele. Vou lá no e-mail. Dou um reply. O cara recebe o arquivinho lá. E descriptografa. Criptografa, né? Então, no Ethereum não tem esse problema, Diego Campos. Essa questão é mais no Bitcoin, tá? A questão é mais no Bitcoin. Esses endereços são todos meus. Então, o que eu faço? Os endereços que eu uso para assinar. Fora esse ETH que pode. Endereço ETH pode receber à vontade. É diferente. A forma como ele foi concebido é diferente da forma como o Bitcoin foi concebido, tá? Mas eu tenho esse endereço. O que você fala? Cara, assina com a sua wallet Bitcoin. Eu vou provavelmente assinar por essa aqui. Vou abrir essa wallet e vou assinar ela. Ah, assina com o seu Omai ID. Assino com o meu Omai ID a partir dessa aqui. Tá? Ó, Antônio Júnior. Então, para mim é infelicidade, Antônio. O endereço Shiba é o endereço Ethereum. Para mim é infelicidade. Então, assim, é. E eu não tenho como negar. Se mandarem qualquer coisa para esse endereço ETH, vai mandar para o endereço ETH e eu vou receber. Vai, tá? Ainda vai mandar para a minha identidade ainda, a tal da perqueria da Shiba. Eu estou lascado, tá? Não façam, não façam. Embora possa, não façam. Não, não saiu não. Númerax. Essa semana foi feito o Merge em Testnet. O Ethereum 2.0, eu vou falar dele em instantes, tá? Então, tá aí, galera. Depois eu faço o recorte. É legal isso aqui. Como assinar mensagens. Como provar que você é você. Como assinar mensagens. Então, não caiam. Não caiam. Eu acho que todos nós que estamos nesse mundo cripto, a gente tem que saber que existem maneiras de comprovar a identidade da pessoa com quem você está falando. A minha está mais que pública. Meu endereço está tanto registrado no edios.eth, quanto no edios.crypto, que são domínios em blockchain. Então, esses endereços estão cravados em blockchain, tá? Na dúvida, fala assim, pô, Ed, não sei se você é você, assina essa frase para mim. Eu vou lá, vou abrir, vou assinar e vou te mandar de volta. Se vier assinado numa wallet diferente dessa, não sou eu. Esteja avisado, tá? Esteja avisado. Não serei eu numa wallet diferente dessas que eu mostrei, né? Não serei eu. Isso serve para todo mundo. Então, quem está no mundo cripto, mesmo que você não tenha, mesmo que você não tenha uma, um DNS com o seu nome, você pode sim ter a sua chave pública, aquela que você quer utilizar como identidade e falar, eu, neste mundo digital, terei reto. representado por este endereço. Se tiver dúvida, pede para eu assinar uma parada. Falei assim. Isso serve para todo mundo. Super simples, super simples, tá? Super simples. Beleza? Está dada a dica aí, hein, galera? Está dada a dica aí. Unstoppable Domains ou ENS. Ou ENS. Ah, não estou logado. Então, os serviços aí, tanto do, do, o mais famoso, né? O mais antigo, que o ENS é só .eth. Essa wallet e ETH é do, é do, do MyEtherWallet? Não. Eu usei o MyEtherWallet para assinar, porque está na mão. Mas existem outras wallets que assinam também. Eu acho que a Trust Wallet assina. Eu acho que a Metamask de celular assina. Acho. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Tá? Mas a MyEtherWallet, a 1000, ela assina. Então, o que que eu fiz? Eu tenho a minha, eu tenho a minha Ledger conectada no meu Metamask. Aí, eu entrei na MyEtherWallet, conectei com a Metamask, assinei lá a assinatura lá da minha Ledger, né? E beleza, entrei. Aí, fui lá para o botãozinho lá para o menu assinar e assinei a mensagem que vocês pediram. Pode ser, né? Uma live sobre OpenPGP e boas práticas. Pode ser. Manda lá na DAO. Ver se o povo se movimenta na DAO lá. Ah, a DAO lá, o povo tá, tá... Então, aqui você criou na Metamask. É, então. Eu usei a Metamask. A única coisa é que a minha Ledger tá conectada na Metamask. Poderia ser outra. Poderia ser direto com a Wallet da Metamask. É que eu uso a Hardware Wallet. Eu sempre uso a Hardware Wallet. Como conecto e catupart.down na carteira? Não sei, Mano Abelém. Eu não sei nem que endereço é esse. Catupart.down. Não conheço o endereço. Eu não sei que serviço que é. Tem que ver se eles têm algum serviço lá de... Pra conectar. Eu não conheço. Gente normal, tipo, minha mãe nunca vai conseguir usar isso. Concordo, TBG. Concordo. Mas tá muito melhor do que alguns anos atrás. Mas não é ainda pra humanos. Não é um processo simples. Pra humanos... Pra humanos, assim. É... Esse processo... Ele tá muito mais fácil. TBG. Tá muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu... Eu parei assim. Começa assim. A pessoa tem que saber usar a Metamask. Começa por aí. Tem que saber usar a Metamask. Né? Será que isso entra no mainstream em breve? Acho que entra. Eu acho que entra. Porque as pessoas já sabem usar, por exemplo... A Metamask. Pra se conectar na OpenSea. Não sabe? Ó. O cara vai lá. OpenSea.io. Aí clica lá. Conectando na Metamask. A Metamask abre. Aí você autoriza. E conecta. Então assim. Já é simples. Já é simples. Tem que saber usar a Metamask. Soube usar a Metamask. Qual que é o próximo passo pra assinar uma mensagem? Ao invés de entrar no OpenSea. Entra na MyEther Wallet. O processo é o mesmo. Clica em conectar. Abriu a Metamask. Conectou. Beleza. Tô lá dentro. Assinar mensagem. E assina. Saca? Eu acho que a gente... A gente... Embora pareça complexo. Tem alguns passos. Que depois que a gente acostuma a usar esses passos. Todo o resto fica mais simples. Então o primeiro passo. Eu sempre insisto pra galera. Tô fazendo drop de NFT e tal. É aprender a usar a Metamask. Por isso que lá. Quando eu vou fazer o drop. Eu falo. A sua Wallet TH. Que você usa para acessar o OpenSea. Por quê? Muito provavelmente. Se o cara já acessa a OpenSea. Provavelmente ele já tem Metamask. Provavelmente já tem Metamask. Então eu não preciso ficar. A sua Wallet da Metamask. Não. A Wallet TH que você usa para acessar o OpenSea. Entrou na... Se já tá entrando na OpenSea. Já sabe usar Metamask. Já sabe. Então aí eu passo. O próximo passo é. Vamos assinar uma mensagem. Beleza. Onde que eu assino? Entra em MyEther Wallet. Entrou em MyEther Wallet. Vai em assinar mensagem. E assina. O que você digitar aqui. E mandar assinar. Vai abrir a Metamask. Para você assinar. E aí. A pessoa. A pessoa só vai ter que pegar aquilo. Que apareceu na tela. E colar. Igual eu colei no chat. Para vocês. Qualquer um pode subir o chat. Pegar aquele texto. E verificar. Aí você entra na... Na MyEther Wallet. Clica em Verify. E cola. E verifica se aquele texto é verdadeiro ou não. É possível conectar uma Wallet. Já existente na Metamask. Para usar a Ledger. Na Ledger. Não. Você conecta a Wallet da Ledger. Na Metamask. Você não puxa. Uma Wallet da Metamask. Para a Ledger. Por quê? Porque a chave privada. Da Ledger. Está dentro da Ledger. Então você consegue. Na verdade. É importar. Criar o endereço da Ledger. Na Metamask. Aí todas as vezes. Que você vai assinar alguma coisa. A Metamask aparece na telinha da Ledger. Ela aparece. Assina essa mensagem. Aí você tem que pegar a Ledger e assinar. Porque a assinatura é feita na Ledger. Então toda vez que aparece a janela. Do Metamask. Aparece um texto. Aqui na Ledger. Falando. Olha. Assina essa mensagem. Aí eu olho para a mensagem. Comparo com o que está na tela. Tudo. Ah. Está ok. Aí eu vou lá. Pá. 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 Assino. Aí ele manda essa mensagem assinada para a Metamask. Que passa adiante. É esse o processo. Por isso que você não consegue importar. Da Metamask para a Ledger. Mas da Ledger para a Metamask. Você importa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Por exemplo. Na Metamask. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma demonstração aqui. Rapidão. Acho que é essa aqui. Acho que vai dar para ver a Metamask. Está rolando a Metamask. É que tem a janela aqui na frente. Aí não tem problema. Mesmo com a janela do texto na frente. Aí. Eu vou clicar aqui. Connect Hardware Wallet. Olha só que simples. Connect Hardware Wallet. No que você dá o Connect Hardware Wallet. Vai aparecer já a sua Ledger. E aí aparecem todos os endereços. Vários endereços da Ledger. Você fala. Quais desses endereços você quer importar. Aí você vai lá e importa. É simples cara. Super simples. Então. É. Ainda é para humanos. Eu acho que ainda não é. Mas está muito perto. Não está? Está muito perto. Não está um passo. Está muito perto. Aí não tem como fraudar. Aí o que eu fiz. Como esse endereço que eu deixo público. Que está no edjos.th. É o endereço da minha Ledger. Não tem como fraudar. Cara. Porque o cara fala. Hackeou. Essa chave privada não está em lugar nenhum. Está no hardware. O cara tem que estar com o meu hardware. Desbloquear o meu hardware. Com o meu pin. Para conseguir usar. Então. Nossa cara. É. Fica muito mais seguro. Então ao invés de registrar. No nome de domínio. Djos.th. O endereço direto da Metamask. Eu conectei primeiro a Ledger lá. Peguei o endereço da Ledger. E esse endereço da Ledger. É o endereço que eu uso para tudo. É o endereço que eu assino e publico os NFTs. É o endereço que eu assino mensagem. É o endereço que eventualmente. Eu faço alguma outra transação. Que eu quero deixar público. Que fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Que fui. Falar. Isso aqui. Ah. O meu blog. Meu blog. Lá na Mirror. Acho que é mirror.xbarra. Aqui ó. O meu blog na Mirror. É aqui ó. Olha o endereço do final aqui. É o meu. É o meu endereço cara. É o meu endereço. Então se tá publicado aqui. Vamos ler por exemplo. Tá aqui ó. Tem um post lá. Meu de 19 de janeiro. Que é golpes com NFTs. Quem que assinou esse post? Fui eu. Mas tá em blockchain? Olha lá. Já cliquei. Olha o endereço aqui. Olha o endereço. Ah. Mas tá em blockchain? Tá em blockchain. Dá pra ver? Opa. Dá pra ver. Fui lá no Mirror. Desci o texto todo. Tá na Arrive. Registrado. Tá aqui. Então na Arrive. Vocês vão ver que vai ter esse texto. E que vai tá assinado por esse cara aqui ó. Vou entrar na Arrive. Tá. Já tem 39 mil confirmações. Tá lá no bloco 855.926. Quem foi que escreveu esse texto? Foi esse cara aqui. Foi esse cara. Tá. Aproximadamente dois meses atrás. Mas dá pra ver o texto? Dá pra ver o texto aqui ó. Arrive.net. Link. Vai ficar grande né? Vai. Tá carregando. É que tá grande. Tá aqui ó. Olha o que que tá registrado lá na Arrive. O texto inteiro. Por causa da chegada no mainstream. Barará. Barará. É que ele foi buscar lá no blockchain né? Se você olhar aqui tem o timestamp. Se você... Ó. Quem assinou? Foi esse maluco aqui. Que autorizou a assinatura. Tá tudo aqui. Isso aí tá registrado dentro do blockchain da Arrive. Tá? Com o que foi assinado pelo endereço do Ethereum. Que é esse endereço que é o meu endereço público. edios.eth ou edios.crypto. Porque no blockchain tá vinculado esse endereço no texto edios.eth ou edios.crypto. Fiz questão de tornar isso público. Tudo assinado. Bonitinho. Então tá aqui ó. Meu blog descentralizado. Que registra as informações direto dentro do blockchain. Assinado por mim. Então na dúvida. Foi o Ed que escreveu. Tá aqui ó. Olha aí. Se foi o Ed que escreveu. Tá aí. Tá? É. Então a diferença Balotin do Unstoppable pro ENS. É que o ENS ele foi concebido de forma que você tem que renovar. Ele te expira. Eu sou absolutamente contra isso que eles fizeram no ENS. Eu acho que é uma puta de uma mancada. E aí. O que aconteceu? Quando o ENS foi criado. O que você pagava. Ainda ia pro minerador. Porque naquela época. O FII da transação. Ia pro minerador. E agora? Que o minerador não recebe mais o FII. Porque o FII é queimado. Você paga. Você literalmente tem que pagar. Pra um recurso que vai ser queimado. Bom dia doutor Lótice. Bom dia. Então você paga pra um recurso que é queimado. Cara. É uma baita de uma mancada. E um dos criadores do ENS. É um cara que tá desde o início. Lá nos mundos dos Ethereum. No mundo dos Ethereum. A FII é cara. Pois é. O Unstoppable agora tá mintando na Polygon também. Então os novos domínios da Unstoppable. Também mintam na Polygon. Eu particularmente. Já contei essa história aqui. O pessoal da Unstoppable. Eles me deram de presente. Tanto o Edios.crypto. Quanto o OriginalMy.crypto. Eles tinham bloqueado alguns nomes de domínios de pessoas. Que eles achavam que tem algum tipo de relevância no mercado. E aí. Eu não sei porquê. Mas meu nome tava lá na lista. Quando eles lançaram o serviço. Eu fui lá registrar. Já tava reservado. Eu entrei em contato. Tinha uma mensagem. Entra em contato no suporte. Eu entrei em contato no suporte. Eles me deram. Tanto da OriginalMy. Quanto. Então eu não paguei nada. Não paguei nem FII. Não paguei nada. Eles só me deram. Eu só paguei o FII pra registrar o endereço lá dentro. Né. É o. Esse endereço. 395. Tal. Pra vincular. O NS eu não ganhei. Né. O NS eu tive que bancar. Puta. Foi caro. Foi caro. Foi caro. Registrar o NS. Carão. Mas eu tenho os dois. Pra tornar público. Né. Então. Não é barato. Mas é eterno. Quer ver uma brincadeira que eu costumo fazer? Um nome de domínio. Você não tem que pagar ele todo ano pra manter ativo. Se você não pagar eles te tomam de volta. Bom. É a cagada do NS. Né. NS fez isso. Que eu já falei. Que eu acho que é um absurdo. No NS. Se você não pagar ele congela. Né. Porra. Que merda. Desculpa o termo. O unstoppable não. O unstoppable. Ele já foi concebido pra ser eterno. Cara. Você criou. Tá na sua conta. É seu. É pra sempre. Não tem. Né. Não. E é engraçado. Porque são. São. São domínios que vão ficar pra sempre com você. E são NFTs. Né. Eles são NFTs. Então se eu entrar lá na. Vai. Cadê. É por algum motivo aqui. Deu algum piripaco aqui. Que não tá. Deixa eu entrar aqui no. É de. Vou entrar nessa janela mesmo. Vai. Não tá. Não tá trocando janela. Por algum motivo do além. Tô entrando na OpenSea aqui. É minha conta. Ó o EDIOS aqui. Então eu entrei aqui no EDIOS. Tem na nossos NFTs todos. E olha o que tem aqui também. Ó. O EDIOS.crypto. O OriginalMy.crypto. E o EDIOS.eth. Ele lista. Porque são NFTs. Ah. E aí. E o valor depende do nome de domínio também. Né. Dependendo do que você for fazer. Dependendo do que você for fazer. Tem os nomes lá que eles já reservaram. Né. Tem os nomes lá que eles já reservaram. A segurança comprometida por ter mintado na Polygon. Não. De maneira alguma. A Polygon é um blockchain seguro. Muito embora. Às vezes os caras caguem. E ele fica indisponível lá. Por causa de atualização. É que a atualização. Não é que foram os caras que atualizaram. Os caras disponibilizaram a atualização. Aí quando todo mundo foi lá atualizar. A atualização tava quebrada. Aí quebrou pra todo mundo. Aí a rede não atingia consenso. E a rede saiu do ar. É tão simples quanto isso que aconteceu lá na Polygon. É. Tão simples quanto isso. Então não é. A segurança da Polygon é boa. Ela é bastante segura. Os meus são no Ethereum porque é de outra era. Os meus são no Ethereum e é de outra era. E eu não tô com a mínima de pagar a FII pra transferir eles pra Polygon agora. Então. Mas hoje na Anstopa você pode mintar direto na Polygon. Aí você vai ter seu domínio ponto cripto lá. Bonitão. Aí isso é baratinho. Tá? Ó lá. O Elber saiu 200 doll. O Elber BB saiu 40. Aí o tanto que o ETH já mudou também. É isso. O tanto que o ETH já mudou. E vai mudar mais. Né? Tá na fila aí pra mudar mais. Não tá? Vai ter mais mudança. Então como estamos falando de Ethereum. Como estamos falando de Ethereum.